Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CEPARP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo português continua a confiar no sistema de saúde timorense, apesar de dois professores portugueses terem sido infectados com a Covid-19 em Timor-Leste. O embaçador de Portugal, Andile, José Vieira, falava após as autoridades timorenses terem anunciado na terça-feira que dois professores portugueses do município de Liqueça estavam infectados com a Covid-19. É claro, não é propriamente o governo português, mas na realidade os portugueses que aqui estão a viver e a trabalhar, e muitos deles na cooperação entre Portugal e Timor-Leste, certamente que vão cumprir as recomendações das autoridades timorenses, e evidentemente que têm consciência que estão em Timor-Leste e, portanto, confiam com certeza em todas as medidas e em todas as decisões do governo timorense. Recorde-se que no dia 4 de abril, o governo português repatriou temporariamente cerca de 200 portugueses após Timor-Leste ter anunciado o primeiro caso positivo da Covid-19. Desde então, a situação alterou-se, uma vez que Timor-Leste resiste atualmente 23 casos confirmados, segundo os dados do Centro Integrado de Gestão de Crise, nesta terça-feira. Porém, isto não é razão para Lisboa repatriar os cidadãos portugueses que estão agora em Timor-Leste. Começou a haver um certo número de infetados declarados pelo Ministério da Saúde, mas enfim, tirando isso, é uma situação que a situação em Timor-Leste está calma, como sabemos todos. todos os portugueses que aqui estão, que ainda são muitos, ainda são umas centenas de portugueses, decidiram por isso ficar e certamente, como disse há bocado, vão respeitar as decisões timorense e confiam no sistema timorense. Portanto, neste momento, não vejo qualquer razão para o governo português para já organizar outro voo de regresso. Foi organizado aquele e pronto, e quem quis foi no avião, temporariamente. Portanto, os professores, a ideia é regressarem quando a situação se normalizar. Da maioria dos repatriados, fazem parte professores da Escola Portuguesa Rui Sinati e Centros de Aprendizagem e Formação Escolar em Timor-Leste. Entretanto, para garantir o processo de ensino e aprendizagem, a Escola Portuguesa de Dili lançou o programa Ensino Não Presencial no passado dia 14 de abril. Em relação aos CAFE, José Pedro Vieira disse que compete ao governo timorense aproveitar ou não o programa telescola, desimplementado em Portugal, para ser aplicado nos CAFE. As escolas CAFE são escolas timorenses que têm o apoio de Portugal, em que temos um protocolo de cooperação, mas a decisão cabe também ao Ministério da Educação timorense. E, de facto, a Escola Portuguesa está a fazer já há uns dias esse ensino à distância, utilizando com recurso as novas tecnologias. E os professores que cá ficaram, também os do CAFE, estão à disposição, naturalmente, do Ministério da Educação de Timor-Leste, para apoiarem, porque ficaram cá, para apoiarem naquilo que for necessário. E oferecemos também, houve já uma abordagem com o Ministério da Educação de Timor-Leste, sobre eventual apoio de ensino à distância, também aqui em Timor-Leste. Portugal também lançou há uns dias ensino à distância para toda a gente, na rede escolar, e serão eventualmente utilizáveis os conteúdos que são feitos em Portugal, com alguma adaptação a Timor-Leste, poderão ser aqui utilizados, se assim o Ministério da Educação o entender, e se for viável na prática, com este recurso a novas tecnologias. Portanto, na realidade, os professores devem continuar a trabalhar mesmo nesta altura de interrupção de aulas. E pronto, e quero aqui manifestar, que já manifestamos junto ao Ministério da Educação, a nossa disponibilidade, na disponibilidade do Ministério da Educação de Portugal, também para colaborar num mecanismo de ensino à distância aqui em Timor-Leste. Atualmente, o Ministério da Educação, Juventude e Desporto criou o projeto Escola Bauma para apoiar estudantes do ensino básico ao ensino secundário a ser implementado durante o estado de emergência. Um dia após participar no protesto que pediu o regresso da ditadura militar, o presidente do Brasil negou ser contra a democracia. Zair Bolsonaro afirmou querer que os poderes legislativo e judiciário sejam abertos e transparentes. Bolsonaro discussou no domingo para centenas de apoiantes numa ação que defendia uma intervenção militar e ao fim do isolamento social face à pandemia provocada pelo novo coronavírus. O presidente negou que o ato organizado por seus apoiantes pedisse a fim da democracia. No entanto, é possível ver nos vídeos gravados cartazes e gritos de ordem neste sentido antes e durante o seu discurso. O povo nas ruas, em grande parte, pedindo a volta ao trabalho. O pessoal, geralmente, conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou o presidente da república. Com apoio do povo. Com apoio do povo, presidente. Com apoio do senhor. Eu sou realmente a Constituição. Aqui não tem que fechar nada. Dá licença aí. Aqui é democracia. Aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui a minha casa é a tua casa. Então peço por favor que não se fale isso aqui. Supremo aberto. Transparente. Congresso aberto. Transparente. Nós, o povo, estamos no governo. Não vamos aceitar provocações. O Ministério da Saúde brasileiro anunciou que o país atingiu no domingo um total de cerca de 2.500 mortos provocados pela pandemia de covid-19. Resistiu ainda 39 mil casos de infetados. A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 135 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países. Mais de 537 mil doentes foram considerados curados. No Brasil, iniciou-se a abertura de campos para futuras vítimas de covid-19. No cemitério de Vila Formosa, cerca de 20 retroexcavadoras estão a trabalhar para aumentar o número de campos. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do Brasil, o aumento no número de mortes nas últimas 24 horas foi de cerca de 7%, subindo para 2.750 mortes. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 6,15%, resistendo-se cerca de 43 mil casos confirmados. Ainda segundo a tutela, a taxa de letalidade do covid-19 subiu 11 em 6,4%. São Paulo continua a ser o estado brasileiro que concentra o maior número de casos, totalizando aproximadamente 1.100 mortos e cerca de 16 mil casos de infecção. Neste momento, 12 estados já ultrapassaram os mil casos resultados da covid-19, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, entre muitos outros estados. O sudeste brasileiro é a região que acumula o maior número de casos, a rondar os 24 mil casos de infecção e cerca de 1.700 mortes. No lado oposto está o centro-oeste, com cerca de 1.700 casos confirmados e 55 mortos já confirmados. Segundo os dados divulgados pelo Executivo, o país sul-americano já tinha resultado a recuperação de 23 mil pacientes infetados. Um dos estados que mais preocupa as autoridades brasileiras é o Amazonas. O seu sistema de saúde já entrou em colapso devido à sua delimitada rede hospitalar. Após a Prefeitura de Manaus ter anunciado a instalação de contetores frigoríficos para armazenar os caições das vítimas mortais de covid-19, as autoridades locais informaram que estão a abrir valas comuns para asilizar os eternos. O Amazonas registrou até ao momento 193 mortos devido ao novo coronavírus e cerca de 2.300 casos de infecção. A pandemia de covid-19 obrigou a um método de ensino diferente. Com as escolas encerradas, as famílias de Portugal deparam-se com o desafio de assistir às aulas pela televisão. Com as escolas encerradas desde 16 de março, as famílias deparam-se a partir de hoje com o novo desafio de assistir às aulas pela televisão. Se para os filhos a nova escola exige adaptação, para os pais também. Mais do que nunca terão de acompanhar os seus educandos numa forma de ensino em que o professor está mais longe do que o habitual. À distância é difícil. É difícil, como vocês veem, está lá aqui a fazer os trabalhos e está a ouvir do mano. Incomoda sempre, para eles é complicado, mas é assim. É estarem eles em frente a uma televisão, a ouvir as pessoas a falar. Não os cativa assim muito. Deviam chamar mais a atenção deles, não estar ali tanto. Fazer mais perguntas assim a eles, brincadeiras, porque trabalhos eles já têm muitos. Para este pai, que vive com a mulher e os três filhos numa pequena casa com apenas dois quartos na Pontinha Conselho de Odivelas, a nova telescola é importante, mas confessa que tem uma opinião polémica em relação a este ano letivo. Mesmo assim, eles deviam repetir o ano, porque apesar de terem as aulitas assim, não é a mesma coisa que estar a ter um ano normal. E acho que as pessoas não devem ter medo nem de ficar chocadas, os filhos só chumbaram um ano. Mais vale chumbarem um ano e ficarem mais bem preparados, porque isto não é... É bonito passar, mas o interesse aqui é que eles aprendam. Para já, é no sofá e a partir da televisão que David e Daniela vão prosseguir o seu ano letivo, sem perspetivas de regressarem à normalidade. Os pais, conscientes da pandemia de Covid-19, sublinham que também ainda não tiveram a coragem de os levar à rua desde que o país entrou em estado de emergência. As empresas marítimo-turísticas que operam no Algarve, Portugal, estão com a atividade totalmente parada e fracas perspetivas para o verão. A Associação de Animação Turística receia que uma retoma demasiado gradual as possam deixar mais de um ano sem faturar. As empresas marítimo-turísticas Algarve estão com a sua atividade totalmente parada devido à pandemia da Covid-19, a que se somam fracas perspetivas para o verão e o receio de uma retoma muito gradual. Tendo em conta que isto irá ser praticamente um ano a zeros, porque aquilo de se faturar provavelmente não vai dar para fazer face às despesas diárias, implica que nós estamos a fazer uma travessia no deserto não de três meses dentro de seis, mas de um ano e meio. Com a atividade parada no inverno, é em março que as empresas começam a ganhar vida, mas os barcos estão neste momento ancorados nas marinas e as reservas canceladas. A pior fase em termos de liquidez e tesouraria é aqui o mês de março. E foi precisamente a partir do início do mês de março que a nossa faturação começou a cair, porque já estávamos com bastante procura, superior ao ano passado. A partir do dia 4 ou 5 de março começou a haver bastantes cancelamentos. Até ao dia 14 de março foi o dia que fechamos a atividade. Normalmente a partir de fevereiro começámos a receber reservas. Já tínhamos os meses, até agosto já tínhamos as semanas bem compostas. Neste momento foi tudo cancelado. Tivemos de devolver o dinheiro todo. Depois de já terem sido apresentados alguns apoios por parte do governo, os empresários lamentam que estas medidas não tenham em conta as particularidades da economia algarvia. Para já é preciso considerar moratórias mais prolongadas, penso eu, e a exigência das linhas de crédito a terem atenção à questão da sazonalidade aqui do Algarve, que vai ser muito mais acentuada este ano, ou seja, é uma época que se a trabalhar, a conseguirmos fazer alguma coisa, vai terminar muito mais cedo e vai ser um inverno muito mais prolongado, em que as empresas vão ter que tomar medidas de contenção de custos ou mesmo fechar a operação por completo. É também importante existir aqui medidas de redução nos próximos 2, 3 anos de IRC, de segurança social, e uma coisa que nós já viemos a reivindicar há algum tempo atrás, que é o IVA, reduzir o IVA não como medida só para este ano e para o próximo ano, mas sim como medida permanente. Medidas pedidas pelos empresários algarvios, que temem uma paragem praticamente total durante um ano e um regresso muito gradual dos turistas ao Algarve. O ministro da Administração Eterna foi ao Algarve para agradecer aos envolvidos no combate à Covid-19 e anunciar maior vigilância policial nos próximos dias. Eduardo Cabrita foi o primeiro governante a visitar o Conselho de Algarve após 31 dias de quarentena geográfica, com controlo de entradas e saídas do território. Desde 17 de março que Algarve se encontrava em estado de calamidade pública devido à Covid-19. Tendo sido levantada a cerca sanitária de OVAR há poucas horas, cumpri o meu compromisso com o Sr. Presidente de Câmara Municipal de estar aqui em OVAR num momento imediatamente subsequente. Eu queria transmitir duas mensagens muito simples. A primeira de grande reconhecimento pela coragem do povo de OVAR, dos seus autarcas, de todas as suas instituições, pela forma exemplar como enfrentaram este tempo difícil. A segunda mensagem do ministro seria de agradecimento às forças de segurança. Quanto à atribuição de um subsídio de risco a estes profissionais, Eduardo Cabrita preferiu não adiantar informações. Não colocaria neste momento aquilo que são decisões que têm um quadro global. Não é este o momento. Para os alvarenses abordados pela LUSA, continua a ser imperativo manter rotinas cautelosas. A mudança de hábitos no Conselho deverá permanecer por algum tempo, mesmo que haja quem considere que as medidas de contenção tenham sido exageradas. Se as pessoas se mantivessem em segurança, acho que não havia necessidade de ter mexido desta forma, isolados. Trata-se de uma questão de adaptação e as pessoas vão ter que aprender a conviver com isto, porque vamos ter que conviver com isto durante muito tempo. Vendemos mais tabaco, há uma procura mais elevada dos jornais e o jogo de alguma forma mantém-se. Esperemos que isto volte, não diria a normalidade, porque isso nos primeiros tempos vai ser um bocadinho difícil, mas devagarinho para que todos tenhamos a oportunidade de laborar. O fim do estado de calamidade não implica o levantamento de todas as restrições no Conselho. Todas as deslocações deverão ser comprovadas como sendo por razões de trabalho, saúde ou de aquisição de bens essenciais. O gabinete de crise vai continuar a trabalhar como se de um estado de calamidade se tratasse e naturalmente em articulação com a nossa Autoridade Local de Saúde, que tem feito um trabalho extraordinário, nós iremos monitorizar com muito detalhe a evolução da nossa pandemia cá. O último balanço da Direção-Geral de Saúde indica 687 óbitos entre 19.685 infecções pela Covid-19. O estado de emergência nacional está em vigor desde 19 de março. Deverá prolongar-se até ao final de 2 de maio. Em Portugal, a Marinha instalou um centro de acolhimento temporário com 350 camas na base naval de Lisboa. A instalação já está disponível para receber doentes de Covid-19, incluindo profissionais de saúde. A Marinha instalou um centro de acolhimento temporário com 350 camas na base naval de Lisboa, em Almada, que já está disponível para receber doentes de Covid-19 ou pessoas com necessidade de isolamento, incluindo profissionais de saúde, nomeadamente do Hospital Garcia de Horta, localizado no Conselho. Os preparativos estão concluídos, portanto, com prontidão quase imediata, podem ser aqui recebidas pessoas. Vamos ver se é necessário, se tudo correr bem não será, mas estamos preparados para essa eventualidade, caso seja. João Gomes Cravinho visitou também a célula de experimentação operacional de veículos não tripulados, onde está a ser desenvolvido o protótipo de um ventilador mecânico. Para o Ministro, esta é uma prova da capacidade de inovação e adaptação das Forças Armadas. A Marinha fez aqui um trabalho notável de inovação. Foi-lhes colocado o desafio de procurarem fabricar um ventilador de baixo custo, com material já acessível no mercado. Desenvolveram esse protótipo, está no processo de certificação e, ao mesmo tempo, a Marinha está agora em contato com a Petite, a chamada Base Tecnológica e Industrial de Defesa, para identificar empresas que possam produzir em maior escala. Este ventilador compreende basicamente os quatro modos de ventilação mais utilizados do ponto de vista de cuidados intensivos. Já o fizemos a pensar na comunidade médica e também na parte da sustentação da rede do Sistema Nacional de Saúde, como um equipamento, talvez, secundário para poder ajudar a recuperação das pessoas em casa. Portanto, ser um sistema autónomo. Ainda sobre o Centro de Acolhimento Temporário, o equipamento da Marinha vai disponibilizar refeições e lavandaria, a Segurança Social garantiu auxiliares de apoio e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo irá assegurar o apoio médico. Um pequeno textil de parcelos em Portugal passou a dedicar-se essencialmente à produção de máscaras, tendo-se uma capacidade para 20 a 30 mil unidades por dia. Uma pequena fábrica textil de parcelos rapidamente trocou de agulha e passou a dedicar-se essencialmente à produção de máscaras de proteção. Tem já uma capacidade para 20 a 30 mil unidades por dia. Adaptou-se, como muitas empresas, aos tempos da Covid-19. É um nicho de mercado que nos vai ajudar, tenho a certeza absoluta, nessa fase menos boa. Nesta unidade de Fabril, as máscaras foram já certificadas pelo Centro Tecnológico das Indústrias Textil e do Vestuário de Portugal. A exportação para a União Europeia é o próximo passo. Estou a tentar, numa fase posterior, tentar certificar as máscaras como certificação CEM para depois continuar com este nicho de mercado. Já tenho tido solicitações de clientes, dos meus próprios clientes e outros clientes, para dar cotações de máscaras para poder exportar. Por enquanto, e depois da certificação das máscaras, é o mercado nacional que não tem dado descanso à empresa. A partir do momento que o nome da nossa empresa apareceu no site da Citeb como uma das empresas que estão certificadas para produzir máscaras descartáveis, o telefone, o mail, tem sido muito solicitado. A pandemia da Covid-19 provocou uma quebra na ordem dos 50% nesta empresa textil, com a mudança para máscaras de proteção certificadas. O governo português começa agora a exportar para a Espanha, Itália e Alemanha e tem já potenciais clientes nos Estados Unidos da América. O governo português defendeu que um plano de recuperação da economia europeia deve fazer ser parte do orçamento europeu. Será financiado por um empréstimo a contrair pela União Europeia e distribuído pelos Estados-membros sob a forma de subvenções. A posição de Portugal é que, evidentemente, o Conselho Europeu deve validar estas medidas. Mas, sendo avanços positivos, elas não são ainda avanços suficientes. E, portanto, espera-se do próximo Conselho Europeu que mandate a Comissão Europeia e que dê, portanto, um mandato político forte à Comissão Europeia, para que a Comissão possa apresentar brevemente uma proposta de financiamento para o plano de recuperação económica e social, de que a Europa vai necessitar no dia seguinte a esta emergência. Esse plano de recuperação económica e social tem de ter a ambição correspondente à dimensão da crise que se abateu sobre toda a economia europeia em resultado do novo coronavírus e da pandemia. Portugal inclina-se, naturalmente, para todas as soluções que permitam não sobrecarregar os Estados-membros com dívidas excessivas. E, portanto, inclina-se para que seja utilizada, na margem que puder obter consenso entre os Estados-membros, que sejam utilizadas eficientemente formas ligadas a subvenções, subsídios, e que permitam, aliás, beneficiar para a recuperação económica e social dos instrumentos que nós já construímos no âmbito do quadro financeiro plurianual. Nos lares de idosos em Portugal, onde profissionais de saúde vêm realizando 200 testes por dia à Covid-19, impera a boa disposição e depressa faz esquecer a dor. O agrupamento de centros de saúde de Santa Maria da Feira está a realizar 200 testes por dia à Covid-19 em lares de idosos de todo o Conselho. A recolha de material orgânico com zaragatoas é desconfortável, mas não tanto quanto o isolamento obrigatório. O que tem-me gostado mais aos idosos, certamente, que é a falta das visitas dos familiares, isso é. Mas, assim, a gente vai falando com eles e eles também vão tendo mais um pouquinho da noção do que é, não é? Porque nós, de facto, a gente ouve falar, mesmo na televisão, muita coisa, mas nós não estamos na frente da linha de combate. A gente ouve falar muitos mortos, mas a gente não os vê. Quem está na frente de combate toma as devidas precauções e salienta que ao desconforto dos testes segue-se normalmente o alívio de estar a ser acompanhado. O procedimento é a colocação de uma zaragatona, de uma connet mais comprida, e temos que ir a uma parte mais profunda da hora farins, não é? E, portanto, aquilo, ou da rina farins, aquilo dá vontade de chorar, vontade de espirrar, vontade de si. Por isso é que nós temos que estar o mais resguardadas possível, que é para fugirmos um bocadinho ao contágio. Eu acho que as pessoas estão um pouco assustadas, um pouco nervosas, que é normal, tendo em conta a fase que estamos a atravessar. Mas, depois de fazerem o procedimento em si, acabam por perceber que não gostou assim tanto, ficam mais tranquilas. E acho que isso depois também saber que vão receber o resultado e tudo dá-lhes alguma paz. As amostras são armazenadas numa câmara refrigerada e enviadas para o Hospital de Gaia para análise. O processo faz parte do plano municipal para testar todos os utentes de lares de idosos. Há toda uma estrutura que foi montada, e com o Hospital de Gaia, que faz as análises laboratoriais, para rapidamente termos o retrato fiel do que se passa em cada um dos nossos lares, porque esse era o nosso grande desafio. As coisas estão a correr muito bem, os nossos idosos estão a ser testados. Com este circuito, que depois também envolveu alguns profissionais de saúde e das forças de segurança, neste momento já temos 2.500 testes efetuados. Nós superámos em muito a perspectiva inicial e penso que no início da próxima semana teremos todo este diagnóstico feito. Não deixa de ser um diagnóstico, porque pode voltar a acontecer no futuro um destes lares ser contaminado, e temos toda a máquina preparada para isso. Em Santa Maria da Feira, a Direção-Geral de Saúde registra esta segunda-feira 340 infectados entre os quase 140 mil habitantes do Conselho. Desde 9 de abril, a autarquia contabilizou 6 mortos provocadas pela Covid-19. Posso? Já está. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na ZMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho